Olá gente, eu já estou por aqui em Vila, o Pedro Barra de Siqueira, por aqui com um dos maiores jogadores de futsal, o Fabrício, meu primo, com muito orgulho, uma coisa que eu descobri. Por que, meu primo? Porque eu acho, aprendi um pouquinho com você, pedalar. Eu fui campeão dois anos seguindo, mirim categoriado. Qualidade. Qual é o operador? Qualidade. 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 E aqui eu estou maisinho, rapazinha, pense no jogador, viu? É um homem de um, dois, um, dois. Macarrão, o melhor goleiro do Brasil, é Macarrão. Valeu, meu primo, papai. Vamos ver aqui, porque é um pouquinho aí de boa. E aqui, o melhor amigo do povo. O meu nome de galera, está aí mais que eu, está mais bom. Tomaram o canal. É cara, cara com o dedo. Cara, cara com o dedo. Todo mundo aí entrando no canal, para ver meu amigo dele, estou aqui. Eu quero dizer, pessoal, o irmão dele é Maurício, que foi um dos caras que, quando eu precisei realmente, estava em dificuldade, foi o irmão dele aí que chegou para mim e disse, essa dificuldade acabou. E isso aconteceu, abaixo do nosso Deus. Valeu? Então, glorifica a Deus, primeiramente, e é o nosso amigo. Não é verdade? É. Valeu. Valeu. Esse é o ponto do nosso dia a dia. Amorão.